Música De vencer, né? Vencer é uma coisa muito boa e a sua equipe ganhou a primeira em 2020. Acho que é importante, o importante é a gente rodar o time, você dar oportunidade a todos os jogadores, nós estamos no início de trabalho, são jogadores novos que estão chegando, é apenas o quarto jogo na temporada, muito pouco ainda, ainda existe uma carga de trabalho da pré-temporada muito forte, principalmente a partir do momento que a gente troca praticamente os 11, como foi hoje, né? A gente só manteve o Klaus, é para dar ritmo, para dar oportunidade aos outros jogadores, eu queria ver o Kixadá jogando, eu queria ver o Vinícius jogando, eu queria ver o Matheus, eu queria ver o Lima jogando e a oportunidade para eles. Não fizemos uma partida boa tecnicamente, agora conseguimos o resultado. No jogo passado jogamos muito bem tecnicamente, tivemos mais volume, criamos mais oportunidade e não ganhamos o jogo. Então o futebol também vive de resultado, então é importante você ganhar. Então hoje, principalmente, o resultado foi muito importante. Agel, assim, o resultado é importante, depois de quase 10 jogos vocês conseguiram essa vitória. E a gente vê, claro, tem o início da temporada, mas a gente percebe muito, até durante as nossas transmissões, a cobrança do torcedor. Normal. Você estava dizendo, eu queria duas perguntas, o que é que você teria que falar sobre isso? É início de temporada, tem que ter um pouco de paciência, a turma não tem cautela. E o que é que você acha desses atletas, principalmente o Kixadá, que eu vi ali na beira do gramado que você falava muito, gritava muito pelo nome do Kixadá ali quando ele entrou em campo. O que é que você achou da entrada dele, voltando? A oportunidade é... Eu quero dizer uma coisa para vocês, que aqui não tem cadeira cativa para ninguém. Quem se escala é o próprio jogador. A gente dá a oportunidade, bota ele em campo. A partir do momento que ele entra, faz um gol, dá uma assistência para gol, ele vai jogar. Então, a gente trata todo mundo igual aqui. Não existe um jogador contratado, no contrato dele diz, olha, tem que ser titular absoluto. Não, nós não trabalhamos dessa forma, até porque nós trabalhamos com um grupo. É importante você ganhar no futebol. Eu, particularmente, estou a seis jogos aqui. Não sei de onde é que é dez jogos. Dez jogos. Ah, total. Eu estou a seis jogos aqui, e a gente está, sim, numa montagem de time ainda, a gente está dando oportunidade. E a confiança é total em todos. Então, hoje eu queria ver o Eduardo jogar, queria ver o garoto da base. Nós temos uma base aí que está formando jogadores, a gente tem que botar para jogar. Seria muito fácil a gente ir no mercado contratar um lateral esquerdo. Não, nós temos que olhar os garotos que nós temos. Colocamos o Kélvi, que fez uma partida segura, tranquila, foi se soltando. Nós temos o Farias lá, que daqui a pouco vai ter uma oportunidade. Então, muito mais, a partida serviu para a gente, para a comissão técnica, para você observar. A gente conseguiu observar o Quixada, o Sobral, o próprio Ricardinho entrou no segundo tempo. O Ricardinho ficou um pouco de tempo fora por causa da lesão no joelho. Queria ver o Matheus jogando, queria ver o Lima jogando. O primeiro jogo do Lima ainda, ele está com uma carga ainda pesada. Queria ver o Rodrigão jogando, queria ver o Bergson. O Bergson entrou. Então, a gente está dando oportunidade aos jogadores. Queria ver o Broc, o Broc entrou para fazer uma dupla de zaga com o Klaus. Queria ver o Diogo, como é que o Diogo está. A partir do momento que você monta um time com jogadores da capacidade que a gente tem, a gente tem que ter confiança. Principalmente que a outra equipe vinha jogando três jogos seguidos. Nós jogamos no domingo, jogamos na quarta e jogamos no sábado. Então, era normal. Hoje, nós não conseguimos, por exemplo, rodar o Klaus, porque o Thiago está com uma fissura no maxilar. Então, acho que é importante. Os jogadores vão ter oportunidade e quem se escala são eles. É importante eles entrarem, aproveitarem a oportunidade que a gente está dando. Entra lá dentro, faz um gol, dá uma assistência para gol, mostra uma performance forte, briga por uma posição. A gente quer essa briga sadia entre eles, para ver quem vai estar melhor para a gente colocar sempre no próximo jogo. Angel, uma das palavras que mais a gente tem ouvido nos últimos dias, tanto de você e dos jogadores do Ceará também, é a evolução. O time vem no acrescente, o time vem evoluindo. E hoje, se eu não estiver errado, pela primeira vez o Ceará não tomou gol. O Ceará fez gol, acabou não tomando. Você entende que isso faz parte dessa evolução tão pregada? Eu acho que em termos de resultado, sim. Em termos de exibição, não. Não jogamos uma partida boa tecnicamente. A gente não está colocando desculpas, mas o gramado está pesado, o gramado está bastante molhado e isso prejudica um pouco. A capacidade da nossa equipe, são jogadores técnicos, são jogadores de qualidade. Certamente, a nossa qualidade vai aparecer e apareceu no jogo passado. Quando nós jogamos o clássico, num campo melhor, num gramado melhor. Mas a gente tem que se adaptar. Isso não é desculpa. Então, tecnicamente, nós não tivemos bem. O resultado foi importante. O importante é você não sofrer gol. Muito importante. Fazer um gol de bola parada, onde nós trabalhamos novamente a bola parada. É uma bola bem batida pelo Vinícius. O Klaus, a gente já conhece, já sabe que ele faz muito gol de cabeça. Então, eu acredito que é uma vitória importante. Nada mais do que isso. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. E agora, já pensar amanhã, nós temos treinamento. Já pensar no jogo de sábado lá, que nós temos contra o ABC. O jogo vai ser na Arena das Dunas. O gramado lá é muito bom. Então, isso é importante para que a gente possa mostrar a nossa qualidade em campo. O Agel, a gente sabe que o torcedor gosta de imediato, de boas atuações, de um time encantando, vencendo. A gente até dizia que, no momento, era importante vencer. Mas a gente notou, ao longo do jogo, principalmente ao término do primeiro e do segundo tempo, o torcedor vaiando e criticando bastante a equipe. Até acabou criticando você também, de certa forma. Como é que você acha que entra na cabeça dos jogadores isso tudo, essa insatisfação geral da torcida? E também para você, como é que você fica? Você está chateado com isso tudo? Não, isso é uma coisa normal. A gente trabalha em um clube grande. E os jogadores não podem se pressionar com isso. Até porque eles são jogadores de clube grande. Então, o torcedor tem direito de elogiar, de vaiar, de criticar. Faz parte. Nós temos que melhorar e ir evoluindo a cada partida. E é isso que a gente vai fazer. Argel, você colocou, como você mesmo falou, uma equipe toda nova em campo. E você não fez muito isso na temporada. Você disse que precisava a equipe de um ritmo. Você deu o ritmo à primeira equipe. Vamos dizer, a equipe principal, a que iniciou a temporada. A equipe base. Melhor dizendo. Até melhor suas palavras, porque você que está escalando o time. E agora, utilizou essa equipe. Como é que você pensa daqui para frente? Em alguns momentos, fazer isso novamente? Ou uma mesclagem diferente? O que passa pela sua cabeça? Tipo, equipe base, equipe número dois, com a base sendo alterada, com aqueles que vão ganhando posição? Ou é mesmo sempre mesclando quando você precisar utilizar uma equipe alternativa? Não. Na verdade, nós temos um grupo aqui. Nós não temos ainda uma equipe titularíssima. Até porque são quatro jogos. Nós vamos jogar quatro competições no ano. Então, não é em quatro jogos. Nós vamos ter um time titularíssimo e na ponta da língua do torcedor. Que time titular é aquele que você sai na rua e o torcedor escala do primeiro ao... Do goleiro ao ponto esquerdo. Então, a gente precisa ter um pouquinho de calma, um pouquinho de tranquilidade. A gente vai botar sempre o que tem de melhor em campo. A gente tem confiança em todos os jogadores. Nós temos dois, três jogadores para cada posição. Nós olhamos o Rodrigão. Nós olhamos o Bergson. Nós olhamos o Sobs. Agora, quero dar a oportunidade ao Cristiano também. Quero ver ele jogando. A gente está dando oportunidade. Demos a oportunidade ao Rogério. Demos a oportunidade ao Matheus. Hoje, ao Kixadá. Queria muito ver o Kixadá jogando. O Kixadá entrou hoje com cinco minutos... Oito minutos do segundo tempo. Com oportunidade para jogar. A gente quer isso. A gente quer fazer uma disputa sadia entre eles. E eles mesmos vão se encaixando na equipe. É como eu disse anteriormente. Se o jogador entra num jogo, independente do jogo, se é campeonato cearense, se é Copa do Nordeste, se é Copa do Brasil. Entra lá. Ele faz um gol. Dá um passe para gol. Ele já se credencia a começar a partida, a buscar um lugar dentro dessa equipe base. Então, a gente vai mesclar, vai rodar essa equipe, porque a confiança é essa. Até porque nós íamos repetindo a equipe nos últimos três jogos. E há um desgaste natural dos jogadores, principalmente por a pré-temporada ter sido pesada, por ainda os jogadores estar lento. Os jogadores ainda faltam ritmo competitivo. E o futebol é isso. Às vezes a gente acha que vai encaixar rapidamente, demora um pouquinho. O futebol é isso. O futebol hoje não tem mais bobo. A gente viu aí a Copa do Brasil, aí o River ganhou do Bahia. O Bahia é um gigante aí também do futebol nordestino. Foi lá em Piauí e acabou perdendo. Então, não tem mais bobo hoje no futebol. Deu? Valeu. Tchau.